Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui na lenda do menino que foi encontrado aqui nessa casa Voltei aqui pra ver como que a casa está Porque da última vez que eu vim aqui Eu encontrei um tabuleiro Ouija Dentro do quarto, onde o menino foi encontrado, morto Vou entrar aqui pra dentro da casa aqui, pra mostrar tudo pra vocês Não entrei ali ainda, mas o mato está tomando conta galera E desculpa o barulho aí, porque aqui passa uma rodovia E esse horário está passando muita carreta, muito carro É uma rodovia muito movimentada Vou tentar falar meio alto aqui pra ver se vocês me escutam E da última vez que eu vim aqui, que eu achei o tabuleiro Ouija Eu tentei fazer uma comunicação com o menino E ele falou que tinha vindo uma pessoa aqui pra tentar se comunicar pelo tabuleiro com ele E a história desse menino eu descobri pelo Spirit Box Foi em passado que o menino tinha sido encontrado aqui E depois no Spirit Box ele me contou que foi o tio dele que acabou assassinando ele E deixando ele lá dentro do quarto Os pais encontrou ele lá dentro do quarto Ele estava falecido E eu não sei se alguém acabou assistindo o meu vídeo E acabou vindo aqui pra tentar se comunicar com ele pelo tabuleiro Ouija Porque da última vez que eu vim Que nem eu disse pra vocês, eu achei um tabuleiro E atrás desse tabuleiro estava escrito de sangue Help, que acho que é socorro E tinham as velas, então eu não sei se alguém tentou se comunicar com ele Tinha bastante gente me perguntando o que eu fiz com o tabuleiro O tabuleiro está comigo, está guardado Estou pesquisando ainda sobre o tabuleiro Porque eu nunca usei o tabuleiro Ouija Eu não sei o certo como funciona Estou estudando pra poder ver como que ele funciona E em breve vou estar trazendo aí algum vídeo sobre ele Sobre o tabuleiro pra vocês Pessoal, vamos lá pra dentro Vamos dar uma olhada como que dá essa casa Ver se não tem ninguém aí também Então deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra mais uma aventura Bom pessoal, ó Tem um simbolozinho aqui, ó Meio estranho Mato tá tomando conta aí Ó, um balde Tô com água ali E parece que tem gente vindo aqui pessoal, ó Não sei quem Que veio aqui Se foi alguém que veio tentar dormir Eu acredito que dormi não Porque esse tempo atrás Tá chovendo muito Esse tempo E ó, o fogo aqui Olha tudo Então ó, não sei se pode ser Talvez um Um morador de rua Alguma coisa Coisa assim Mas não sei Ó, um negocinho de menos Nossa, cara Olha aí, pessoal Olha o fogo, cara Tem até um pedaço de telha aqui caindo, ó Caraca, mano Tá com medo disso aqui caia na cabeça Cara do céu, mano Que susto Que susto Véio do céu Cara, não sei se pegou aí Susto, véio Eu acho que estourou algum pneu De alguma carreta, cara Nossa, que susto, mano Que susto Caraca, véio Só uma bolsa Parece ser até boa Eu não vou colocar a mão Nisso aqui, não Tá fedendo Merda aí Deve ter merda aí Por meio Ó, lixo Cara, que susto, véio Você é louco, véio Deve ter estourado Algum pneu por aí Na rodovia Ó, a cadeira Tá aqui, né, pessoal Tem bastante gente Escrevendo as coisas aí, ó Não sei se Cara, olha ali Não tava assim não, hein Ó, esse aqui Eu não me recordo Se tava caído assim não, pessoal Cês lembram? Cês lembram Se tava assim? Cês lembram Deixa nos comentários Esse aqui já tava caído Eu não me recordo Ó, tem um retrovisor de carro Que esse aqui também não tinha Pessoal, não sei se vocês lembram Acho que foi a primeira vez O primeiro vídeo que eu gravei aqui O menino apareceu, cara Na frente das câmeras Passando Instalei câmeras Aqui Conseguiu captar O menino Se vocês quiserem Eu posso estar voltando aqui Instalando as câmeras novamente Pra gente ver se a gente consegue Captar alguma coisa no Nas câmeras E talvez até trazer o tabuleiro Ouija Pra gente ver se a gente consegue Se comunicar Eu nunca usei Tô pesquisando ainda Mas A gente pode estar tentando Cara, isso aqui eu tenho certeza Isso aqui não tava caído assim não Isso aqui, ó Esse aqui tava Esse tava Tenho certeza Ó a entrada ali Mas não tem como ir, pessoal Caiu tudo, cara É que tá chovendo muito esses dias, pessoal Tá chovendo bastante Então não sei se pode ser Por causa da chuva E ó Foi aqui que ele Que os pais encontrou ele Nossa, cara Também não tava assim não Caiu tudo, cara Agora vocês vão recordar, pessoal Foi bem ali, ó O tabuleiro estava E tinha uma bola Por aqui também E a bola foi arremessada, cara A bola tava lá pra aquele canto E a bola saiu Arremessando, cara Eu acredito que foi um menino Eu vim aqui sozinho No dia que eu achei o tabuleiro E embaixo do tabuleiro Tava lá É help com sangue, cara Olha as marcas Agora eu vi Agora eu sei que tem gente Frequentando aqui Agora eu não sei se é Pra poder passar a noite Algum morador de rua Ou se é alguém Pra tentar se comunicar Com o menino Porque A pessoa não ia deixar Um tabuleiro ali Do nada, né, pessoal Agora eu não sei Suponhando A pessoa veio Pra tentar se comunicar Com ele Com o tabuleiro E tava tentando Se comunicar E o menino Acabou aparecendo Pra ele Acabou vendo Alguma coisa Eu não sei Aí a pessoa Saiu correndo Abandonou o tabuleiro Não quis ir buscar Só que hoje O tabuleiro está comigo Ó, bastante Pegada ali, ó Como se algum bicho Tivesse Como se algum bicho Tivesse subido ali Aqui também É uma marca de Pés Cara, isso aqui Parece que tá segurando Isso aqui, ó Ó, o peduleiro Tem ele ali pra cair, velho Aqui ficou uma lenda Perigosa, pessoal Aqui ficou uma lenda Perigosa Eu acho que o pessoal Vai ter que acabar Destruindo essa casa Desmanchando Eu acho que tá perigoso Até mesmo aqui, cara Ó Estudas estão caindo Aí, ó Opa É você, menino Se for você Dá um sinal É que de madrugada É que é a hora mesmo Que eles se manifestam, pessoal Fiz um barulho ali, ó Não sei se foi Madeira Quem lembra também Que no dia que eu vim aqui Estalei as câmeras Foi arremessado Foi arremessado Desse quarto aqui, ó Com as telhas Foi arremessado pra cá Não tinha ninguém ali Eu acredito que era um menino Ou alguma entidade Que também possa estar Aqui nessa casa Mas é isso aí, pessoal A casa aqui tá Tá pra ser destruída Pelo jeito É... Se vocês quiserem Que eu esteja voltando aqui Instalando câmeras Tentando mais uma comunicação Tentando fazer uma comunicação Pelo tabuleiro Tabuleiro Wiger Deixa nos comentários Deixa um feedback Muito positivo aí Muito like aí eu posso estar Voltando aqui, beleza? Pra tentar uma comunicação Com o menino Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Vamos partir agora daqui E é isso aí, galera Até a próxima Falou e... Fui! E aí E aí